Imagine ter apenas dois dias para conhecer uma das maiores capitais do mundo, como Londres, Nova York, Tóquio ou Paris. E é lógico que você não conhece o idioma local, só algumas poucas palavras que espera serem suficientes para conseguir se comunicar com os habitantes locais e pedir direções para conseguir chegar nos locais que você quer visitar no seu grande roteiro de viagens em World Traveller. Garçom, joquiero una cueca cuela. Que nunca passou por uma situação dessas, arranhando o portunhol safado e tirando a maior onda tentando se virar numa viagem que tenha feito por aí. Esse é o tema do World Traveller. São quatro cidades para você conhecer, cada uma com diversos pontos turísticos e atrações únicas que você quer visitar. Cada jogador tem o roteiro na mão e apenas dois dias para conhecer o maior número de lugares e coletar o maior número possível de souvenirs. Afinal de contas, o que é uma viagem sem os pendurucalibus para você pendurar na geladeira? E você realmente precisa se esforçar ao máximo com as poucas palavras que você sabe para se comunicar com os outros jogadores, que irão tentar interpretar as suas pistas e mover o seu marcador pelo tabuleiro com base no que eles acham que você quer visitar. E é aí que o jogo brilha. Você vai dar direções apontando setas e tentando achar cartas com pistas que vão tentar dizer o lugar onde você realmente quer visitar. E depois ficar em silêncio enquanto os outros jogadores deduzem suas pistas. E é muito divertido ver como os outros jogadores interpretam isso. O que você quis dizer com imponente? Será que é o King Kong no Empire States ou a Times Square? Com certeza não devem ser as baratas. Mas mesmo que eles errem em algumas das suas pistas, se eles te moverem para qualquer ponto ou estrela de interesse em seu roteiro, ótimo, vocês todos marcaram pontos. Um ponto para cada círculo e dois pontos para cada estrela que você parou. World Traveler não é um jogo difícil para ensinar para ninguém. Todo mundo entende o tema e é capaz de se virar em viagens. São quatro cidades diferentes e cada uma delas traz um guia apresentando os locais do mapa. Um charme a mais para a produção que te ajuda a conhecer a cidade. Outra coisa legal do jogo é que a primeira fase de cada turno acontece em tempo real simultaneamente. Todo mundo vai ter quatro minutos para tentar bolar o melhor roteiro para visitar o maior do mundo possível de locais no seu mapa. E a segunda fase também, todos os jogadores jogam ao mesmo tempo, tentando adivinhar qual o roteiro do jogador da vez. Isso deixa o jogo rápido e sem nenhum downtime, ou seja, ninguém tem que ficar esperando o outro jogador jogar. Todo mundo joga sempre ao mesmo tempo. World Traveler é um jogo para dois a cinco jogadores, mas eu acho que ele fica legal mesmo com a mesa cheia. São mais pessoas dando opiniões e a diversão está justamente aí. Se você é daquele tipo de jogador mais competitivo, que só joga para vencer, com certeza esse jogo não é para você. Aqui a diversão está na jornada, está em brincar com as pistas e em tentar se comunicar com os amigos. Veja quantos souvenirs dourados vocês conseguiram colecionar e se são turistas ou viajantes do mundo. Aqui meu grupo adorou e deu vontade, com certeza, de conhecer mais lugares pelo mundo. E você, qual é a sua próxima viagem? Fala para a gente aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode trocar algumas ideias, fazer um roteirinho para você visitar alguns lugares bem legais. Se curtiu, dê um like, inscreva-se aqui nesse canal. Tem vídeo novo chegando toda semana. Segue a Muto Galápagos em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até lá, eu vou ficando por aqui e boa viagem!